Oi gente! Trazendo mais uma dica incrível! Já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Vamos lá? Hoje vamos falar sobre um conjunto que é puro charme e elegância. O conjunto Congressos Casaco Blazer e Saia Lápis com Zíper Cintura Alta Moda Evangelica. Esse conjunto é perfeito para quem busca sofisticação e estilo em um look só. Primeiramente vamos falar sobre o casaco blazer. Ele possui um corte clássico que nunca sai de moda e um zíper que dá um toque moderno e diferenciado. O tecido contém elastano, o que garante um caimento perfeito e muito conforto ao vestir. A peça se adapta bem ao corpo, valorizando a silhueta de forma elegante. Agora vamos à saia lápis de cintura alta. Essa peça é um verdadeiro coringa no guarda-roupa, ideal para diversas ocasiões, desde um evento mais formal até um encontro casual. A saia lápis é conhecida por sua capacidade de alongar a silhueta, proporcionando um visual mais esguio e sofisticado. O zíper lateral facilita na hora de vestir e ajusta a peça perfeitamente ao corpo. Disponível nas cores bordô, preto e rosa, esse conjunto atende a todos os gostos e estilos. O bordô é uma cor intensa e elegante, perfeita para quem gosta de ousar. O preto é um clássico indispensável, que combina com tudo e nunca sai de moda. Já o rosa traz um toque de delicadeza e feminilidade ao look. Uma das grandes vantagens desse conjunto é sua versatilidade. Você pode usá-lo completo para uma ocasião que exija mais formalidade, ou combinar as peças separadamente com outras do seu guarda-roupa, criando diferentes looks. O blazer, por exemplo, pode ser usado com calças ou jeans, enquanto a saia fica linda com blusas de diversos estilos. Além disso, a moda evangélica é conhecida por valorizar a elegância e a descrição. E esse conjunto cumpre perfeitamente esse papel. Ele é ideal para congressos, reuniões, cultos e outros eventos onde você deseja estar bem vestida e confortável. Então, se você está em busca de um conjunto elegante, confortável e versátil, o conjunto congressos casaco blazer e saia lápis com zíper cintura alta moda evangélica é a escolha certa. Não perca tempo e garanta já o seu. Clica no link na descrição para conferir mais detalhes e fazer a sua compra. Tenho certeza de que você vai se apaixonar por esse conjunto incrível. Muito obrigada por assistir, e até a próxima! Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Beijos e até mais!